Hoje eu vou revelar as namoradas e os namorados secretos dos youtubers que você mais gosta Começando pelo nosso amigo Caducos, que tem quase 500 mil inscritos Ah não, eu só vou revelar se você conseguir todos da lista que eu te enviei E o da Luluca eu já te aviso que é impossível, ela nunca vai revelar pra você E essa daqui foi a lista que o Cadu me enviou Eu espero que depois que eu revelar esses segredos eu não me dê mal, cara E pra revelar o namorado ou a namorada secreta desses youtubers Eu recebi uma lista de desafios E o primeiro desafio que é o da Papille é Jogue uma partida inteira, divertir para impressionar Tá, eu já entrei na partida, o nosso tema é sombrio ou luminoso Se bem que essa skin aqui tá bem sombria, viu? Mas tudo bem, já que o tema é sombrio, eu vou tentar fazer alguma coisa estilo avandinha E aqui já tem um vestido perfeito pra isso É, vai me custar 249 Robux? Tá bom, né, já que é pra ganhar e revelar o namorado secreto da Papille Eu vou comprar E agora eu posso vestir, olha só como é que eu fiquei, fi Esse vestido realmente é bonitão Só que ainda faltam várias coisas, como por exemplo cabelo, as unhas e muito mais Então a primeira coisa que eu vou fazer é escolher um cabelo pra ela que combine, né? Tem que ser alguma coisa bem sombrio Então vamos procurar, que a gente tem várias opções de cabelo Mas até agora eu não tô achando nenhum sombrio Olha, velho, tem até um verde aqui, mano, que esquisito Mas não, não vai ser o verde É, eu não sei o que eu fiz aqui misturando os dois cabelos, mas parece que ficou legal Outro ponto que nós precisamos é da maquiagem Então vamos sentar aqui, fi, vamos escolher essa maquiagem aqui, ó Tem que ser uma bem sombria Olha, essa aqui combinou perfeitamente, ó É, se eu quiser personalizar a maquiagem eu tenho que gastar mais Robux Não faz sentido nenhum Mas eu ainda tenho uns três minutos pra finalizar Então vamos escolher aqui, ó, uma bem sombria Essa aqui faz bastante sentido, velho Parece que é Frankenstein Tá, tem uma triste aqui, a gente não quer triste, a gente quer sombrio E essa daqui combinou perfeitamente, mano Olha só esse batonzão preto Não tem jeito, vai ser essa daqui Depois de colocar a maquiagem, a gente pode vir aqui também e fazer as unhas Da cor preta, desse jeito aqui, fi E a cada minuto que passa, a gente fica cada vez mais e mais sombrio E aqui tem outros utensílios que a gente pode usar Como por exemplo, essas luvas aqui, ó Que fica muito da hora, mano É, pelo visto aqui tem outros acessórios também Essa aqui de anjo, eu acho que ficaria legal se fosse assim É, por que que não fica preto? É, pelo visto não ficou nem um pouco legal Também não consigo nem remover Como é que eu tiro isso daqui, fi? Ah, agora eu consegui deixar preto, ó Vamos pegar uma asa aqui também Vamos deixar ela bem darkzona assim, ó E ela fica bem legal, mano Olha isso, galera Da hora E eu acho que tá ficando bem legal Mas agora eu vou tentar procurar onde que muda o nosso tom de pele Outra coisa que eu vi que tem legal é essa botona aqui, fi Vai deixar no... Nem dá pra ver a bota, mas tudo bem Ficou legal Ai, aqui que troco a paleta de cor, véi Cadê? Vou deixar desligado Eu acho que assim ficou legal Assim ficou legal E agora a gente vai participar de uma competição Pra saber se a gente vai ganhar ou não Então a gente veio pro desfile de moda aqui, ó Primeira menina aqui que ficou bem legal Mas assim Pra mim não tá sombrio o suficiente, não A maquiagem tá vermelha Não, não Não curti, não Duas estrelas Agora tá vindo... Pera aí A impressão minha é... Essa daqui não tem nem rosto, véi Isso aqui não tá sombrio, não Isso aqui tá uma aberração Uma estrela Olha, véi Agora tá vindo a... Mariu Uau Mano Essa daqui Eu acho que tem potencial, viu Eu gostei Só não achei muito da hora esse vestido meio esquisito Mas vou dar quatro estrelas Eu acho que é justo Tem aqui também a Ana Júlia É... Esse rosa não combinou tanto, hein, galera Eu acho que é um três estrelas Agora é a... Olha, mano Essa daqui é cinco estrelas, fi Essa... Essa aqui é a cinco estrelas Não tem jeito Essa ficou legalzão Agora a gente ainda é... Da... Da Katelyn A Katelyn literalmente desistiu de colocar roupa, né Tá com cabelo ruim Uma estrela, fi Nenhuma estrela merecia Por causa dessa atrocidade Ah, agora é a minha Mano Essa daqui E se a galera não der cinco estrelas Pelo amor de Deus É o verdadeiro sombrio Essa daqui Tanto a pele Quanto a roupa E depois de avaliar todas as skins E os vencedores são... Quê? Eu fiquei nem em primeiro lugar? Isso aqui tá de brincadeira, viu Parece que é brincadeira Mas não Eu fiquei em quinto lugar Mais importante que eu completei O desafio O namorado secreto Ou nem tanto Da Papille É o... Estique! Essa aqui eu acho que todo mundo já sabia, né Não é tão secreto assim Mas só pra vocês verem como os dois juntos são fofos Se você não sabia O Estique é o namorado da Papille E o desafio do Cadres é Chegue ao final de um torneio no StumbleGuys Muito bem Esses são os três torneios que tem no StumbleGuys E o que eu vou escolher pra mim jogar Vai ser o Burrito Bonanza Então vambora, tá A partida vai começar em três segundos Faz muito tempo que eu não jogo isso, cara Mas vamos tentar, né Eu tenho alguns poderzinhos aqui Que talvez podem me ajudar Mas beleza Tamo indo bem Olha só o cara virou uma bola ali, véi Calma aí Ai, meu Deus Tá, eu consegui passar aqui de boa Agora tem esses obstáculos aqui Que parecem ser difíceis Mas eu passei Tá, tudo certo Vamos lá Meu Deus Tá, consegui passar aqui também de boa Vamos lá Ai, eu tô quase, fi Tô quase conseguindo Vamos lá Esse aqui é só o primeiro mapa E aparentemente ele tá até que... De boa Vamos falar assim, né Tá, passa aqui Só toma bastante cuidado Beleza É, caima aqui, tamo bem E vamos lá que a gente só precisa chegar no final desse torneio Não é tão difícil Já tem um cara que já chegou lá na final, mano Mas tudo bem Isso aqui parece que vai ser fácil, hein Tá, passei aqui Tô vivo Vamos pro lado esquerdo agora Que parece que é o mais seguro É, ou não, né Vamos pro outro lado Boa E nós passamos do primeiro mapa Só sobrou oito competidores E agora a gente vai tentar chegar na grande final Eu espero que eu consiga, né Tá, aqui é pro lado de cá, não Meu Deus Eu fui acertado, agora eu tô em último Tá, beleza Mas ainda dá tempo, galera Tá, eu só preciso dar um jeito de chegar mais rápido que os outros na final Tá, pula aqui Passa tudo Passa Tá, já tamo bem Beleza Tamo na frente de alguns ali, pelo menos Toma cuidado com esse ketchup Beleza Tudo certo até o momento E eu acho que eu vou ser um dos quatro primeiros a chegar, cara Tá, segue passando aqui com tranquilidade Beleza Já tamo longe aqui Já tamo na final E parece que eu vou chegar em segundo lugar de novo Se ele, cara, lá tá usando algum tipo de hack Não tá, não Ele foi o primeiro a chegar de novo, cara Mas tudo bem É importante que a gente vai chegar na final Igual o Cadres pediu E depois disso eu vou revelar a namorada dele E essa é a grande final do torneio E vai começar E tomara que a gente se dê bem, cara Tá, eu tentei usar o emotizinho ali pra atrapalhar ele Mas não deu certo Mano, ele vem aquela bola ali e sai correndo, véi Isso é injusto Desse jeito ele vai ser o primeiro a chegar na final de novo Tá, mas tudo bem Eu tô indo bem aqui aparentemente É... Eu acho que já tá tudo perdido aqui, né Tá, se eu não posso chegar na final Eu vou tentar pelo menos chegar em segundo aqui, fi Pera aí Será que é isso mesmo que eu tô vendo, galera? A gente vai chegar em primeiro? Tá, eu acabei... Não, não, não Mano, mano Não, 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 não Isso é injustiça, véi O cara usou o poderzinho ali Mas tudo bem Porque agora eu vou revelar a namorada secreta do Cadres E a namorada secreta do Cadres é a... Tamires Exatamente, gente Essa é a namorada secreta do Cadres E o nome dela é Tamires Vocês sabiam disso? E agora a gente vai pro próximo youtuber que eu tenho certeza que vocês conhecem O Jazz Ghost Jogue um jogo da Granny até você assustar Ah, véi Tinha que ser um Jazz Ghost, mano Que esse jogo maluco dele de terror Tá de brincadeira, né? Quando falou que era pra assustar Eu não achei que ia ser com o anúncio dentro do jogo, não Olha, galera Que doideira Parece quando eu clico na mesa aqui, ó Vem essas porcaria de anúncio aí pra me assustar Mas tudo bem, vai Vamos jogar aqui nesse jogo dessa... Olha, dá pra abrir as coisas tudo aqui, ó Que? Mano Véi Eu não entendi nada desse jogo, mano Como é que aquela velha chegou no quarto e me deu aquele susto ali? Mano Por mais que eu tenha tomado mais susto com o anúncio dentro do jogo do que com a própria Granny Desafio foi cumprido, fi Agora eu vou revelar sua namorada secreta E ela é a... Camila Ribeiro? Exatamente, galera Essa é a namorada do Jazz Ghost A Camila Ribeiro E eles são muito fofos juntos, velho Olha isso A gente tá quase conseguindo chegar pra revelar a namorada do Cadu Que ele não quer que revela de jeito nenhum Falta só o Feuripe e a Luluca Então vamos pro desafio do Feuripe Eu quero que você minere uma chunk inteira no Minecraft Tá de brincadeira, Feuripe Não tinha uma missão mais difícil, não? Pois bem, vamos entrar no meu servidor, então Tá? Entramos no servidor E basicamente o que a gente precisa É ativar as chunks do Minecraft Que bom, é desse tamanho inteiro E procurar uma chunk pra gente poder começar a minerar Como eu não quero que seja perto da minha base Eu vou um pouquinho mais pra longe Talvez desse lado aqui Mas antes só deixa eu quebrar esse beacon aqui Porque eu vou precisar dele Beleza Agora vamos procurar um local pra gente poder fazer Essa mineração de chunk toda E eu acho que pode ser bem nessa chunk aqui Se eu começar a minerar agora Até que vai ser rápido O problema mesmo vai ser quando eu chegar na camada de pedra, cara Isso aqui vai demorar uma eternidade Então pra resolver esse problema Eu vou voltar lá na minha base Vamos pegar aqui o máximo de minério possível que a gente tem Pra poder construir o nosso beacon Eu acho que isso aqui deve ser o suficiente E pra construir o beacon não tem muito segredo não Então vamos fazer ele Aqui pode usar eu fazendo uns bloquinhos Tipo assim, ó É, pelo visto eu não tenho diamante suficiente Vamos ter que quebrar isso aqui tudo E pelo visto eu vou precisar de muito mais ferro do que eu peguei, galera Acho que é melhor eu já catar esses packs de ferro tudo aqui, ó Bom, agora eu acho que dá pra usar o diamante, né? Não é possível Coloca o beacon aqui em cima E tá ativado Agora que o beacon é muito simples Eu vou ativar o haste aqui E prontinho, a gente já tá com o haste 2 Agora eu acho que quebrar isso aqui vai ser muito mais rápido Olha isso Mas vamos pro partes, né? Primeiro eu vou quebrar toda essa parte de terra É, pelo visto só quebrar esse pedacinho de terra aqui E levou um dia inteiro Já tá ficando de noite no Minecraft E como eu não quero que seja um processo demorado Vamos guardar todos esses blocos de terra que a gente pegou Os minérios também Depois eu organizo o baú melhor E vamos pegar aqui as nossas TNTs Vou precisar de bastante E de uns flints também, vai Não tem muito o que fazer Primeiro eu vou espalhar algumas TNTs aqui E vou ter que ir explodindo É... Não foi uma boa ideia, né? Eu fiz de maneira burra Mas agora vamos fazer de forma inteligente? Eu vou cavar vários buracos desse aqui Até a última camada Depois eu vou encher de TNT E explodir pra ver o que acontece É... Isso aqui não tava nos meus planos não E bom, depois explodir todas as TNTs Parece que... A gente limpou a chan aqui, vai Ficou umas falinhas ali ainda pro lado Mas é coisa bem simples de resolver Mas o importante é que querendo ou não O desafio foi completo A gente já tá aqui na Bedrock, cara Ou seja, vamos revelar a namorada do Feuripe E a namorada do Feuripe é a... Gabi! Exatamente, galera Essa daqui é a namorada do Feu E o nome dela é Gabi, pra quem não sabia E agora a gente vai pro mais difícil de todas Que é a Luluca E o desafio da Luluca é... Jogar uma partida de murder Isso parece fácil, vambora Tá, e já começou a partida E a gente é inocente Ou seja, tem que tomar muito cuidado com o assassino Ele pode estar em qualquer lugar, galera Então só tem que ficar esperto aqui E tentar fugir, né? Ou me esconder Tá, não dá pra abrir essa porta E eu citei barulho de faca, hein? Tá, toma cuidado com esse noob ali E já achei! Meu Deus do céu! Aquela menina de vermelho ali! Tá, ela mata um cara Ela tá vindo atrás de todo mundo! Tá, eu vou ter que correr aqui, galera Senão eu vou morrer! Tá, o cara tá ali E ela jogou a faca ali! Meu Deus do céu! Eu vou ter que fugir daqui, cara! Eu já sei que a menina de vermelho E meu único objetivo É sobreviver! Meu Deus do céu! Não, 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 não É... Quem que me matou? Eu tô com a impressão Que foi o xerife que acabou comigo Mas aí é que tá O Cadu falou que o Dano Luka Ia ser o mais difícil Mas com apenas uma partida de murder Eu consegui revelar O namorado secreto do Dano Luka É o... Resende? Pera aí que não é aquele resende Que você tá pensando, não É esse resende aqui, galera Sim, ele é o namorado secreto do Dano Luka E como eu completei toda a lista Cadu, você não pode mais fugir Revela logo qual que é a sua namorada secreta Ah, cara Já que você conseguiu, tá aqui Pode revelar E essa é a namorada do Cadu O nome dela é Vitória Rosa E como vocês podem ver Os dois são muito lindos juntos Mas se vocês querem a parte 2 desse vídeo Deixa muito like Até a próxima Tchau! E esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like E se inscreve no canal